Aeroporto 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 Distribuição MCA Versão brasileira Herbert Richeris Global 45, Torre Lincoln, liberado para pouso, pista 29. Ventos de 15, rajadas de 25. Entendido, liberado para pouso, pista à vista. A CIDADE NO BRASIL Torre Lincoln, Fala Global 45, viramos um pouco antes da pista de taxiagem, estamos presos na neve. Informe ao controle da companhia, precisamos de ajuda. Sim, sim, estamos com uma condição 4, na 29, na curva de taxiagem. Certo. Mude o tráfego para a pista 22, a 29 está fechada. Transfira para 17, temos uma mudança agora para a pista 22, a pista 29 está fechada. É a Canadá 99, mude para a pista de taxiagem imediatamente. Equipamento de emergência passará à sua esquerda. A pista 29 está fechada devido a uma aeronave parada. Sim, recebido, entendi. Perfeitamente, a pista 29 está fechada. Número 10, dê a volta antes de decolar. Por esta comida e suas muitas bênçãos e toda a sua bondade, nós lhe damos graças em nome de Jesus. Mas o que é isso? Eu vou ver, espera aí. Alô, Mel, ainda bem que peguei você antes de sair, né? Sim, perfeitamente. Sim, acabamos de perder a pista 29. A calda está cerca de 15 metros dentro da pista. Sim, mas eu não sei, pode levar muito tempo. Só bem, eu já vou por aí. Air Canadá, voo 425 de Quebec, chegará às 4h25, saída pelo portão 19B. Leva essa escada para aquela porta, abra a porta rápido, vamos, eu quero um holofote bem aqui em cima, vamos depressa com isso, vamos. Achei uma coisa. E eu perdi uma coisa, a pista 29. Oh, não, a neve. Um dos pilotos errou a curva e atolou as rodas. Ninguém disse nada. Aconteceu agora, voo 45, estou a caminho. Alguma vítima? Apenas eu. É, talvez haja algum passageiro lá com uma distensão ou contusão, é melhor ir até lá com alguns formulários de liberação, muita simpatia e compreensão. Vamos juntos? Eu vejo você lá embaixo.